Oi gente, vou falar rapidinho de um chá maravilhoso, chá de alecrim, quem conhece todo mundo não é? E são muitos benefícios e eu escolhi dois deles para passar para vocês. Primeiro, gente, ele é um poderoso antioxidante, ele ajuda a melhorar o sistema imunológico e previne infecções e melhora a saúde da pele, olha que maravilha. Gente, ele também previne alterações maléficas nas células, como as que desencadeiam problemas como o câncer, olha que maravilha, que chá maravilhoso. Meus amores, o segundo benefício, ele melhora o sistema nervoso e traz como benefícios a melhora da memória, a concentração e o raciocínio, olha que chá maravilhoso. Quero também ressaltar aqui para vocês uma contra-indicação, tá? Quem tem problemas de epilepsia, evitar tomar esse chá, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço meu chazinho maravilhoso de alecrim. Gente, eu já estou aqui com a minha água quente, tá? Eu vou colocar aqui essa quantidade para uma xícara de chá. Olha, água quente. E vou deixar aqui por 10 minutinhos, é o suficiente. Bom, gente, olha, após 10 minutinhos, o chá de alecrim, ele tem um sabor intenso, tá? Mas é um chá muito maravilhoso para a saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários de vocês, compartilhem esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau, tchau.